E aí, o Cateia, beleza? Aqui em Fallow Fieras, estamos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui com o Cateia, estou em Animal Simulator no Roblox pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir. Bem, isso aqui não é bem o Animal Simulator, é o Vida Animal, mas é um jogo bem parecido, espero que vocês gostem. Se você gostar, ferinha, já deixa o seu gostei aí embaixo e compartilha com todos os seus amigos, porque hoje a gente vai jogar, mano, com vários e vários pets, fechou? Vai jogar aí, maninho, com os filhotinhos, mano, olha só que bonitinho, tem as apousas aqui no canto, tem os lobos, tem o urso panda, tem o tigre mágico, tem vários e vários outros animais. Eu espero que vocês gostem, mano, esse urso panda filhote tá meio grande, ele tá gigantesco, mano, caraca, achei que ele fosse menorzinho, mas não, ele tá grandão. Será que tem alguém pra me adotar no centro de adoção? Vamos correr pra cá, o Cateia. Olha só, mano, tem um bebezinho aqui, a Ana, tem outro aqui também, o Luiz, Biel, a todo mundo aqui. E aí, mano, ninguém quer me adotar? Não, eu te adoto, Ana. Tudo bem, Ana, eu te adoto, tudo bem, eu sou fera, você quer ser parte da minha família. Bom, parece que não tem mais ninguém por aqui, só pra você, Ana. Vem comigo que você vai brilhar, Ana, vamos lá, vamos lá que eu vou te ensinar a treinar. Toma, toma, vamos treinar, vamos treinar bravamente. Parece que ele vai mandar um break. Me escuta, fui destinado a isso, essa batalha está no destino, você não pode interferir. Me promete que vai voltar pra casa. Que isso, mano, o cara tem 37 filhotes, velho. Meu Deus, você tem muito filho, cara, calma, calma. Nossa, mano, esse daqui é paizão mesmo, bravamente. Bravo paizão. Enquanto isso, eu tô aqui, ó, só. Mano, por que que o filhote é do mesmo tamanho que adulto? Será que esse daqui é o filhote? Cadê? Pera aí, deixa eu ver o adulto do panda. Caraca, mano, esse daqui é o adulto do panda, ó. Vamos ver. Ah, não mudou nada, mano. Pra mim ele continua do mesmo tamanho. Ué, será que o adulto do panda é quase o mesmo tamanho que o filhote? Será que somos todos enganados? Na verdade, eu tô com sono e eu esqueci o que eu ia falar. Na verdade, será que tem algum segredo nesse mapa? Nossa, tem lava pra lá, mano, eu nem tinha visto, cara. Olha, tem uma porta ali. Não, 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 não. Eu quero desvendar os segredos desse jogo, mano. Não é possível. Que isso? Ah, é um bicho só. Tem uma porta aqui. Ah, é um coisinho pra treinar solitário, mano. Da hora, cara. Se você pegar um filhotinho aqui, ó, vai ficar no cantinho, mano. Tá de boassa, velho. Meu filho, dá pra poupar bastante aqui. Sai, Ana, sai fora, mano. Ficou batendo, filha da mãe. Deixa eu ver, será que tem alguma coisa atrás da cachoeira também? Que nem no Animal Simulator? Ó, tem uma caverninha ali com uma coisinha. Esqueci o nome, lareira. Foga, fogueira. Será que tem mais alguma outra coisa pra cá? Vamos acelerar. Alô, será que tem algum segredo por aqui? Deixa eu ver aqui. E atrás, não, é com certeza que atrás da cachoeira tem, velho. Já tô até conseguindo ver ali, mano. Ó lá, ó lá. Cadê, cadê, ó? Caraca, legal, Catea. Esse lugar aqui é bom pra farmar, mano. Estamos conseguindo descobrir todos os segredos do Vida Animal, mano. Legal, legal. Eu quero saber se tem mais coisa, Catea. Eu vou tentar mostrar tudo nesse vídeo aqui pra vocês. Pra vocês aí ficarem por dentro desse joguinho ferasho. Lembrando a vocês que esse joguinho é totalmente inspirado no Animal Simulator. Certo? Que é um jogão famoso aí do Roblox. Só que ele é, sei lá, melhorzinho O povo conversando aqui Meu Deus do céu, o que que eles estão Meu Deus, o que que é Meu Deus, eles estão Aqui não tem nada, aqui é só um buraco mesmo É só um buraco no canto da parede Eu queria que tivesse alguma coisa, mas não tem não, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó Aqui não tem nada também Ué, imagina se tinha alguém Deitado aqui? Como que mimim? Aê, a mimim Caraca, que legal, mano Quando você sobe aqui nessa cama Não sei o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo? Calma, não sei, eu tô ganhando XP Por estar em cima da cama, é por estar comendo, será? Calma, eu não sei, eu não entendi Calma, calma, cadê? É, eu não entendi, mano Eu tava ganhando XP, só que eu não entendi o porquê Calma, deu certo, deu certo, deu certo Não sei o que eu tô fazendo, mas deu certo Resting, eu não sei o que que é resting, cadê? Eu faço ideia o que que é resting, mano, se eu soubesse Eu vou até falar pra vocês, mano, mas eu, ó, pelo menos eu consegui Eu tô conseguindo ganhar XP deitado Mano, é a melhor coisa no mundo, velho É que nem ser youtuber, mano Você ganha XP deitado Mentira, a gente trabalha Tá, descobri um segredo Dá pra ficar deitado na cama enquanto ganha XP Só não sei o quanto tempo isso dura Mas eu acho que é bastante Então, tipo, dá pra comprar um servidor privado E deixar o pano bastante tempo Isso é legal, mano E daí você não precisa fazer nada Precisa ficar... Ah, sei lá, você não precisa fazer nada, mano É tranquilinho pra você conseguir farmar Deixa eu ver, Alcateia Tem mais... Essa caverna aqui Vamos olhar aqui o que tem dentro Ah, só uma carninha Nada demais, mano Vou tentar subir aqui nela Tem outra caverna ali em cima Deixa eu tentar aqui Sobe, sobe Sobe, sobe Aí, pronto Ah, deixa eu tentar aqui Deixa eu ver Aqui não tem... Nada É só uma... É só um quadril Alcateia, eu acho que desse lado do mapa é só isso Tem aqueles segredos ali que eu mostrei pra vocês E é basicamente isso Tem algum x... Um lugarzinho de XP ali bom pra caramba Que eu não sabia que tinha nesse jogo Mas, enfim, dá pra achar bastante coisa, mano Seria legal continuar jogando com os filhotes Mas os filhotes são tão... Sei lá, mano Não tem uma coisa diferente neles, sabe? Se tivesse uma coisa... Pá Pum Tchá Entendeu? Agora nós vamos pro lugar onde tem ossos ali, Alcateia Onde tem várias... Vários ossos ali Eu vou ver se tem alguma coisa escondida Provavelmente não tem, né? Provavelmente tem É só do outro lado do mapa Mas a gente pode tentar Vamos acelerar Aqui temos essa cabeça de mamute aí gigantesca Mas parece que não há nenhum lugar pra farmar, certo? Mano, esses pernilongos Esse jogo Esse pernil longo não Esses passarinhos Esse jogo não fica quieto, mano Nunca Eles ficam fazendo Pim 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 O editor Põe altão pra eles ouvirem Pim 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 Mói, passarinho Pim 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 Estamos chegando, estamos chegando! Cheguei! No topo do mundo, hahaha! Parece que um lugar de lava não tem realmente nenhum segredo, Alcateia. É só uma montanha mesmo de lava e é nóis, mano. Achei que tinha alguma coisa aqui atrás, mas parece que não, Alcateia, é só esse aqui mesmo, mano. Queria que tivesse um negócio que chegasse level 1000 aqui do narapum, ia ser muito louco, Alcateia. Nossa, o urso que nada, o urso panda que nada no fogo, é a coisa mais louca do universo paralelo, velho. Sei que lá onde ele mora é quente, mas eu não sei na verdade onde ele mora. Ásia? É Ásia. Na Ásia é quente, mas é Ásia. Mas é isso aí, Alcateia, espero que você tenha gostado. Eu desenvidei alguns segredos do animal simulado, do vida animal com vocês, certo? Se tiver mais segredos, comenta aí embaixo. Esse vídeo aqui vai ser separado só por segredos, os segredos que eu te fero. Esqueceu de mostrar? Vocês aí me ajudam aí nos comentários, fechou? Deve ter por alguma dessas cavernas aqui também, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu já encerro por aqui. Obrigado a você que assistiu, se você gostou já sabe. Deixe um coração de todos, me segue no meu Instagram e TikTok na descrição. Valeu! Falou! Falou!